Então, fiquem ligadinhos aí até o final, tá? Tá bom. Depois eu deveria ter colocado a chupa. Olha que cara! Pareci ela várias vezes no canal. E eu... Olá, gente! Começamos mais um vídeo aqui no canal, tá? Vocês estão bem? Gente, eu tô bem. Graças a Deus, o cachorro tá latindo. Não vai dar pra vocês, então eu nem vou fumar. Hoje vai ser um dia comigo. Eu espero muito que vocês fiquem aqui. Acompanhem, tá? Acompanhem até o final, gente. Sei que vocês já devem estar cansados de ver a minha rotina e tal, porque eu sou a gente dedicada. Mas, gente, quando tiver alguma coisa nova pra eu fazer, eu vou trazer aqui pro canal, tá, gente? Não se preocupem. É porque vocês sabem como que é vida de dona de casa. Se eu tivesse contigo, eu tava viajando, tava mostrando tudinho pra vocês. Mas, né, situação que tá crítica um pouquinho. Mas, entregar na mão de Deus que ele sabe das coisas, né, gente? É assim mesmo. E eu vou mostrar um pouquinho do meu dia. Se vocês gostam de mim, né, vocês vão ficar aí, vão acompanhar até o final. Deixar seu like e se inscrever, gente. E é só isso que eu tô pedindo. Deixa seu like e se inscreva aqui pra ajudar a gente, tá? E é isso, meus amores. Bora lá. E é isso. E é isso, meus amores. 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau Tchau. 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 o fone, o fone também, o controle, aqui temos os cabos, aqui temos o controle, vem só um, né amor? aqui temos outro cabo, aqui temos outro cabo, o que que é a entrada que se fala? Cadê aquele peixe? Deve ser na gaveta, não sei, o jogo, aqui temos o jogo, cara, gente, não atualizei pra vocês, já é o dia seguinte, né, do dia da faxina que eu tava fazendo, e 11h15 já da manhã, então, já mostrei pra vocês que chegou o play 4 do Tainan, e ele tá baixando um jogo que a gente gosta bastante, que é Call of Duty, e vou tentar mostrar um trechinho assim, né, se der, pra mostrar do Tainan jogando, ou eu, não sei, e é isso, gente, e depois eu vou encerrar, porque eu acho que o vídeo já ficou meio longo, tá? Não mostrei, gente, ele montado, mas ele tá assim... É, vai levar o tempo, esse cara... A gente iria mais rápido que o cabo, não é mais? É lá, eu nem vou abrir esse pacotinho aqui, eu vou ver se dá pra trocar, esse jogo aqui. Se fosse dublado em português, eu até que... Ah, eu até que ficaria, né, porque não é igual de ouforo, né? Amor, você tá feliz? O que você tá achando da sua conquista? Saboroso. E agora, vai baixar bastante jogos? Gente, tô indo no mercado agora, tá, decidi continuar o vídeo pra vocês, então eu tô indo lá comprar alguma coisa pra eu e Tainan poder comer. Como vocês viram, o Play 4 dele chegou, eu acho que eu falei isso já umas... mais de três vezes, mas o Play 4 dele chegou, então... Eu ainda não gravei a gente jogando, e eu vou tentar gravar se baixar algum dos jogos. E é isso, gente, eu vou mostrar pra vocês lá no mercado também, então continua aí, tá? E aí E não use the last thing I need If I'm honest, I'll just make you cry And I don't wanna fight with you I would rather lie to you I promise, now's not the right time And I don't wanna fight with you I would rather lie to you Gente, vocês não sabem quanto é ruim ir pro mercado A sua casa ser longe do mercado Podia ter uma padaria de perto de casa, né? Eu sempre me questiono, mas não tem Não tem, mas podia ter Ai, cara, é muito ruim Quando o mercado é longe da sua casa, sério E ontem eu já vim, hoje tem que vir de novo E, nossa, tô muito cansada Cansa, né? Mas é isso Eu queria muito que tivesse um mercado perto de casa Seria um sonho Ó, gente, ele já tá jogando já, ó Não, não filmei você Ele já tá controlando E o jogo veio em português, gente, também Toma E é isso, gente Vou encerrar o vídeo por aqui, tá? Espero muito que vocês tenham gostado Acho que o vídeo ficou meio longo Mas tudo bem Vou pegar o seu Isso Beijos, até a próxima Tchau Tchau Tchau